Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os sete casaram-se com ela. Jesus respondeu, Acaso, vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que tremendo, né? Jesus fala que no céu nós vamos ser como os anjos, né? Como os anjos. Hoje nós somos apegados às pessoas, nisso e naquilo. Mas quando a gente estiver lá em Deus, Tanto é que a gente busca Jesus. A gente canta as músicas para Jesus. A gente ama Jesus. A gente quer estar na presença de Jesus. Então um dia nós vamos estar vivendo com tanta harmonia diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Que todas as outras coisas não têm importância. Lá no céu os homens não se dão em casamento, as mulheres também não. Gente, nós buscamos aqui... Para para pensar. O que é que a gente busca aqui, se não é a presença de Deus? A gente vai estar tanto na presença de Deus, vai ser uma coisa tão absurda, vai ser uma coisa tão linda, Vai ser uma coisa tão, assim, espetacular. Eu não sei nem falar para falar a verdade para vocês. Nós vamos estar na presença dele. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada, 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 nada mais importa. Sabe quando você, só para você entender, quando você está apaixonado aqui, você está apaixonado, Aí você, a sua paixão faz você fazer coisa que até a gente fala, que até Deus duvida. Eu, eu vou, eu enfrento chuva, eu enfrento frio, porque eu quero ficar perto da pessoa amada, Ainda mais como tem aquele negócio do namoro novo, né? Está beijando, está não sei o que, é namoro novo. E quando se ama, aquela paixão, aquele fogo, nada, nada mais tem importância. Nem seu time de futebol tem importância, nem seu partido político, nem o seu melhor amigo, Nem a sua melhor amiga, nem sua família, para falar a verdade. A pessoa fica doida, a pessoa fica doida, só pensa uma na outra, aquele negócio, né? Até na ligação é assim, ah, desliga você. Ai, agora, não, é só a sua vez, agora desliga você. Não, não, você está aí, eu estou. Você está entendendo? E um dia nós vamos estar diante de Deus. Nada mais importa, nada mais importa. Nós vamos ser como os anjos, adorar, adorar, adorar e adorar o nosso Deus tremendo. Amém.